O seminário de formação marcou o lançamento do programa que é de responsabilidade do Ministério da Educação em parceria com as secretarias estaduais e municipais. O Escola da Terra é direcionado a educadores que lecionam em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, compostas por alunos de diversas idades, as quais são denominadas multisseriadas. Aqui no auditório do campus de Bacabal da Universidade Federal do Maranhão, centenas de pessoas acompanharam atentas à abertura do primeiro encontro de formação da ação Escola da Terra. O evento disponibilizará durante quatro dias formação necessária para a valorização da identidade cultural dos mais de 20 municípios contemplados pelo programa. Apoiado pelas universidades federais, tem como foco principal a aprendizagem, permanência e valorização da educação do campo e comunidades quilombolas. Então, professor, por que esse programa é importante? Esse programa é extremamente relevante na medida em que vai atingir um setor da população do Maranhão que vem sendo historicamente excluído, que são os sujeitos que vivem no campo. E vai precisamente atingir aquela população através da educação. Nós trabalharemos com professores que atuam em escolas de turmas multisseriadas da educação escolar do campo e também de comunidades quilombolas. O primeiro encontro de formação da ação Escola da Terra reuniu diversos profissionais da área educacional que foram divididos em professor orientador, é o profissional que vai orientar a equipe de tutores para o conteúdo dos módulos e atividades que serão executadas. Professor formador, responsável pela formação dos tutores, coordenará e orientará as atividades Escola-Comunidade. Tutores, monitores e interlocutores. Estes trabalharão em um contato diário, onde os tutores, que são professores selecionados pelas prefeituras, serão os responsáveis pela formação dos educadores de cada comunidade. Os monitores são estudantes de graduação de diversos cursos da UFMA e terão o papel de disponibilizar todos os materiais pedagógicos a serem utilizados durante o programa. Já os interlocutores deverão manter comunicação direta com a Secretaria do Escola da Terra, a fim de orientar sobre as datas e locais dos encontros de grupos. Por fim, temos os cursistas, que são os professores beneficiados pela ação Escola da Terra. Maíra Aragão, pedagoga e professora formadora do programa, destacou a importância do trabalho em equipe como principal estratégia de inclusão no ensino. Então, Maíra, quais são as estratégias de inclusão que você pensa usar nessas comunidades? Inclusão, quando eu busco o todo. O todo são os tutores, os supervisores, os orientadores, os próprios coordenadores dos polos. De forma que eu consiga interagir com esse grupo, para que eu possa trazer para eles as novidades, as novas práticas pedagógicas, que eu, como professora formadora, posso ajudar essa comunidade. A ação Escola da Terra visa, além da promoção de um ensino de qualidade, a valorização cultural dos quilombos espalhados pelo nosso Estado. As pessoas não têm que ficar com vergonha daquilo que elas são quilombolas, não pode ter vergonha de dizer que é quilombola, que mora no campo, não pode ter vergonha de dizer que mora no campo, de dizer que a cidade é melhor do que o campo, porque isso não existe. Eu quero que eles entendam, conheçam e passem a valorizar a sua história cada vez mais, porque é linda, é a nossa origem, vamos dizer assim, mas eles estão deixando se perder, estão deixando morrer, e é uma pena isso estar acontecendo. O programa, aqui no Maranhão, contará com uma parceria a mais. É a TV UFMA, que ao longo de toda a ação de capacitação, visitará os municípios participantes da formação, registrando imagens e histórias que farão parte de uma série de documentários produzidos pela emissora. Tem imagens como identidade, memória, a questão rural, a questão da terra, a questão quilombola, problematizá-las, é uma série de documentários que vai fazer parte da programação da TV Universitária do Maranhão e também vai ser disponibilizado ao corpo de docentes e formadores para a própria utilização deles durante o projeto e após o projeto, nas suas inserções em sala de aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho